O que que é isso? É em cima da casa Olha ali Vou tirar essa daí, Luiz Olha Olha a situação Ela nuvem que está passando Olha ali Nossa, lá está horrível Olha lá Vocês já viram isso antes? O que que é isso, gente? As coisas que acontecem aqui são assim Tipo, super estranhas Aquilo é chuva Olha É muito estranho, gente É muito estranho Olha Aquela parte ali é chuva Aquilo ali é uma chuva Eu não sei Eu queria saber Qual é o nome que te dá isso aí Ah, é esse fenômeno aí Quem vê de longe parece até que é um furacão Aquilo branco ali É chuva Só que ela não chegou aqui ainda Ela está Depois da montanha ali Atrás daquela montanha Os cachorros estão latinhos Estão com medo Aqui, ó Fica com medo Vou ter que tirar uns que estão ali Eu não sei qual a explicação desse fenômeno Mas a chuva não chegou aqui Ela está há alguns minutos daqui de onde eu estou Que coisa estranha, gente Eu nunca tinha visto Sei lá Talvez durante a minha vida Eu não filmei E não parei pra olhar Mas aquilo ali Está muito esquisito Tá muito estranho É chuva mesmo Aquilo ali, gente Que esquisito O que é aquilo? Lá, ó O céu está limpo O céu está limpo Olha lá Mas lá Seja o que for Está vindo de lá Essa nuvem grande aí Que trouxe Está trazendo Aquilo branco seria chuva mesmo? Que estranho O que seria? Não tem relâmpagos Não tem nada Deus que nos proteja Santa Bárbara que nos proteja Mas afinal Parou o vento Está se aproximando O fenômeno Está chegando mais perto É chuva ou não é? O que é aquilo ali? Os cachorros estão com medo Estão nervosos Muitos estão se escondendo Está atrás daquela coisa Bom, se está vindo Está demorando para chegar Ainda está lá Depois daquela montanha Os cachorros estão agitados Eu nunca tinha visto Um fenômeno igual a esse Não mesmo Bom, vou ficar de perto do carro Porque eu Durante tempestades Esse ainda é o local mais seguro Não é? Isso está É dentro do carro Mas seja o que for Não está chegando Não está vindo Eu não sei o que é aquilo lá Bom, agora eu estou dentro do carro Eu me sinto mais segura em filmar Gente Gente Os pessoal aí Tem umas Pagnes que eu sigo aí Que falam a respeito Desse fenômeno Pernadoledo Que acontecem aqui Mas eu nunca vi Nuvem parecida Com essa aí não Com essa parte branca Se aquilo é uma chuva Não chegou aqui Não chegou nem naquela montanha ali ainda O gado se juntou Olha lá O gado está se juntando Estranho E os gatos estão muito agitados Com aquilo ali Um fenômeno bastante Diferente Esquisito Aqui, olha A nuvem está lá Eu tirei meu carro Ela estava ali E a chuva, olha Os pingos de chuva A nuvem está chegando aqui agora Mas de fato ela está indo para lá Mas começou alguma chuva O tempo está assim Meio raliado É aquela nuvem lá Que a gente estava vendo Mas se vocês verem Tem o céu azul ali É só a nuvem que está abaixo Mas só pingou Não está chovendo Olha os pingos Muito vento Muito vento E céu azul aqui Totalmente incrível É muito estranho Esses fenômenos que acontecem aqui Olha lá Estranhíssimo É só aquela nuvem baixa Mas ela está indo para lá Ela não está vindo para cá Aqui está o céu azul Ó Em cima de mim Cruzes Cruzes Nossa Eu nem tinha visto Olha em cima aqui Jesus Muito baixas essas nuvens Cara Elas passam muito baixas aqui Estranha isso Deve ser essa daqui de cima Que está jogando lá Quase que dá para tocar Se você olhar direitinho Não é muito baixo Olha a chuva Bastante discreta Com o céu limpo lá Olha Não sei se está para ver na imagem Olha a chuva Bem discreta Que aquela nuvem trouxe Se vai servir para apagar a poeira Da estrada A gente não sabe né Mas É um fenômeno bastante estranho Porque só é uma nuvem mesmo Lá não tem É bem estranho É bem estranho Aqui acontecem coisas Fenômenos muito estranhos né Que eu consigo captar Não Não é o amor da Não é o amor do Lázaro Mais da Medusa Não Que eles realmente se amam né Um estão limpando um ao outro ali Muito lindo Né Muito lindo esse amor Mas não me refiro a esse fenômeno estranho né Porque não é estranho não Eu me refiro A essa chuva Ali os pombos tomando banho De pombinha na água Eu gosto tanto das pombas Aí ó Olha o Flox Flox sentado igual gente no bloco Grandão tá aqui Luiz peguei Marcelinha tá gripada Não pode molhar não Marcelinha Pode gripar não minha filha Já tá gripada minha filha Não pode molhar né Não dá pra você sair daí O pudim Né E a chuva aí ó Tá molhando a estrada agora um pouquinho Fica pra cá Luiz Senta no banco ali Deita no banco Deita aí no banco Deita aí no banco Estranho é Rino Extremamente estranho Os fenômenos que acontecem aqui Né Que bom que eu posso mostrar pra vocês Olha lá ó Pelo menos tá apagando um pouquinho da poeira da estrada né Tá ajudando Tirar um pouquinho da poeira das plantas Deita aí meu filho Deita aí Quer que solta pouco Soltar vai molhar né Vai lá Pode ir Vai onde você quiser Quer ficar solto o fio Eu não posso deixar direto Saúde pra nós Não pode deixar ele solto direto né gente Olha lá O moleque ó Nossa Porra da chuva Uma criança no meio Ô gente doida Meu Deus Essa chuvinha ela dá um pouquinho de conforto pra gente Porque pra apagar um pouquinho de poeira das plantas Deixa eu ver se tem mais nuvens lá Deixa eu ver se tem mais nuvem lá A chuva que veio de lá ó Pois é gente Parecia que ia ficar super bravo mas não ficou não tá Mas amém Jesus Que agora a gente tava precisando mesmo dessa chuva pra tirar a poeira dos matos Olha lá as pombas ó Pombinhas abençoadas Estão tomando banho na chuva ó Olha as pombinhas festejando a chuva ó Que bonitinho Que bonitinho Deus abençoa Mão tá aí pra vocês Os fenômenos que acontecem aqui Amém Obrigada por tudo Deus A nuvem passou Rapaz voltou Reparem lá ó Que dá dando até sol Ó O sol voltou E por volta das 16 horas agora Aí gente Deu uma pequena chuva Deu pra apagar a poeira da estrada Tá pingando aí umas gotículas aqui ó Olha aí ó Apagou a poeira da estrada Deu uma molhadinha E voltou Esse é o céu agora ó Tá vendo gente? Era assustador Mas deu tudo certo Deus está no controle